Eu vi, mas é... É provável aquilo ou não? Foi doença demais. E aí, os caras inventaram... Primeiro que, tipo assim, mano... Você vê lá a estação... Mano, a estação espacial, se eu não me engano, ela tá correndo pela Terra a 24 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade da estação espacial. Ela tá, tipo, a 400 quilômetros de altitude e ela tá a 24, alguns quebrados, mil quilômetros por hora. Tá muito rápido. Por quê? Ela precisa estar nessa velocidade pra manter a órbita. Entendeu? E aí, você vê lá um carro que tá indo devagarzinho, assim, aí vê a estação espacial lá... Tipo, você não vê força G nenhuma nos caras, tipo... Eles estão acelerando, você não vê a força G aplicada quando eles estão acelerando. Um carro... Quando que um carro conseguiria entrar em órbita sem, tipo... Mano, sem explodir, sei lá, a pressão... Mas é o torreto, pô. Mas é. Não, e sabe o que é o pior? Sabe como eles destroem o satélite? Eles chocam o carro e explodem o bagulho e saem o chifre, mano. É, mano. A velocidade, mano... Como assim? Eles usam o carro que eles estão... Ele acelerou no espaço. A velocidade que aquele carro tava, mano... Tipo, assim... Ele devia ser... Aí ele bate no bagulho, mano... Velho, é louco. Não sobra nada. Não sobra nada. Mas é isso, é um filme... Eu acho que o Velocirosa, eles assumiram. Tanto que você vê que no filme tem, né, uma hora deles falando... Nossa, mas não tem um arranhão? É. Não, a gente deve ser indestrutível. Porque a gente acabou de sair de um bagulho e não temos um arranhão. Aí ele contou tudo. Toda hora o Negão falava... Lembra? Nós fez isso, isso, isso. Mano, nós não temos uma marca. Não temos uma marca, mano. Isso não existe. Isso começou a fazer piada do... É, eles começaram a assumir. Só falta nós ir pro espaço. Ele falou... Só falta nós ir pro espaço. É igual o Mercenários, tá ligado? O Mercenários foi virando um fan series. O Mercenários também. Foi a coisa tipo, mano... Vamos juntar o máximo de testosterona possível num filme. E é isso. E é da hora, mano. E os caras com aquelas frases antigas. Eu voltei. É. Tá ligado? É, as frases deles, né? As frases... Não, o Chuck Norris quando aparece é muito foda, mano. Então, mas eu entendo... Ele fala o bagulho da cobra lá, né? Ele chega contando a história de... Não, fui picado por uma cobra. Depois de dez dias agonizando, a cobra morreu. Mano, mó bagulho de Facebook. Mas ali eu entendo, porque pegou vários ícones mesmo, que é os caras que eram assim, pra ser isso mesmo no filme. É, eu achei do caralho mesmo. Lógico que o Rambo ia bagaçar todo mundo, que era o Arnold. Sim, foi do caralho aquilo ali. Eu achei do caralho. Mercenário. Jet Li. Lógico que ele ia derrubar o 80 caro em um segundo, porque esse é o folclore dele. Então, aliás, tipo, o Velozes... Mas acho que... É, mas é isso. O Velozes e o Ferozes foi... Não é mais um filme de carro. Já há muito tempo que não é um filme de carro. É tipo, é um filme... É o máximo da ação. Tipo assim, quanto que a gente consegue fazer de cenas absurdas com um orçamento infinito? Já que a gente sabe que vai ter um bilhão de reais. Próximo mês tem que pegar o carro do Bobo B lá, ou do... Transformers. Vai ter o próximo? Vai ter o próximo? Deve ter. Você não vai parar. Quando tiver dando dinheiro, mano... É, velho. Ah, mano, os caras já foram pro espaço. Agora, o que vai surpreender? Os caras furam a bolha, mano. Eu acho que agora eles chegaram no limite, né, mano? Os caras furam a bolha. Acho que eles vão pra Marte com o carro. Eu não duvido não, mano. Ou vem um ZT de carro pra cá. É, mano. Mano, esse que é o bom do cinema, velho. Você tem ali uma gama gigantesca. Não, eu acho que o próximo Velozes, eles vão ser lutando contra extraterrestres, mano. É o que falta. Vai ser um, tipo... Vai ser o... E eu vou estar lá assistindo porque eu sou idiota, é isso? Vai ser Homens de Preto do Velozes e Furiosos, mano. Eu vou assistir, porque é isso. Homens de Preto é contra os... Hoje vão virar os Vingadores, mano. Mas é, tá virando quase isso. Os caras tão indo pra fora do planeta pra lutar, mano. É muito viagem, né? Nossa. Tá ligado? É divertido, é isso. Se você vai no cinema pra assistir Velozes e Furiosos, esperando ter um puta roteiro, fazer um puta sentido, você vai se frustrar. Não, nesse não teve nem algo de carro mais, nesse. Não teve nada de carro. Não teve carro. Só teve o momento do cara testando a turbina lá do foguete no carro. Ah, não. Teve na memória dele, né? Que teve o Racha lá com o irmão dele. Ah, dos irmãos. Antes não, mas falou atualmente... Tamo dando spoiler pra caramba, né, do filme. Porra, mas... Spoiler alert. Pô, já saiu no cinema, tem um mês, você não viu ainda, vai tomar o cu. Pô.